Fala nação, Tricolor ligada no Som Mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área, tô aqui pra começar mais um vídeo e dessa vez mais um plantão Tricolor pra gente poder falar sobre as primeiras iniciativas do treinador Dado Cavalcante que agora está à frente do Esporte Clube Bahia aí nessa reta final de temporada 2020-2021. Dado já tomou algumas decisões, já fez o primeiro trabalho, já tá desenhando o que ele pretende fazer a médio e longo prazo e tá trazendo à tona as suas ideias, o que ele pensa sobre futebol principalmente através da entrevista coletiva de apresentação do novo treinador, tá? Então, você que tá chegando agora, já peço que deixe o seu like pra fortalecer, se inscreva no canal se não for inscrito, ative as notificações pra receber todas as novidades e compartilhe com a rapaziada, beleza? Dá essa força aí pra gente, tá? Bom, a primeira informação que eu acho que é a melhor delas nesse processo é que Dado falou que o atleta Elias, que não tem nem condições físicas de atuar com a camisa do Esporte Clube Bahia, não deve permanecer no esquadrão. O atleta, que veio a pedido do treinador Mano Menezes, não deve continuar aí pra o final da temporada e se ainda não foi dispensado, no momento que você tá vendo esse vídeo, né? Ele deve ser dispensado a qualquer momento, tá? Além disso, no trabalho que aconteceu ontem, o volante Luiz Felipe, do time Sub-20, capitão, que tem se destacado junto com diversos outros atletas dessa equipe Sub-20, que tá na final da Copa do Brasil, o primeiro jogo, inclusive, acontecerá no dia 27. Luiz Felipe treinou aí junto com a equipe e apareceu nesse primeiro trabalho de Dado Cavalcante. Quer dizer que no próximo jogo ele já deve estar à disposição de Dado e tudo mais? Provavelmente não, porque os atletas desse time Sub-20 devem jogar a final, eu acho que é até justo, né? A molecada correu atrás, chegou e certamente querem o título, mas já é um indício de que atletas da base, principalmente desse time que tem se destacado, devem ser utilizados. Não só porque estão se destacando, mas porque é algo comum dos trabalhos aí de Dado Cavalcante. Ele mesmo disse isso na apresentação que eu vou colocar daqui a pouco, que tem a prática de colocar a base para jogar e de dar responsabilidades para a molecada. Então, enfim, tomara que eles agreguem bastante, não só tecnicamente, taticamente, como eles têm agregado no time Sub-20, mas com aquele DNA, tricolor, com aquela raça, com aquele empenho que a gente tanto pede. Então, esses primeiros passos de Dado, para mim, já falam muito, né? Ele mesmo diz também na apresentação que mudança não pode acontecer só de boca, né? Tem que acontecer na prática e ele tem que se movimentar para que essas mudanças possam vir a acontecer, né? E ele já traz aí à tona um afastamento necessário de um jogador que pouco estava agregando e estava comprometendo e indícios de que a base será mais utilizada nesse processo, tá? Bom, eu falei até, quando zoaram comigo lá no Twitter, dizendo Ah, a base tem que ser um novo técnico e tal, aí eu falei quais seriam as minhas primeiras medidas como treinador. A primeira delas foi essa, eu falei para afastar Elias, e aí quem ia tomar a decisão se ia dispensar ou não seria a diretoria de futebol, o presidente, etc. Botar alguns jogadores para poder treinar fundamentos, né? Rossi, Nino e etc. Botar outros jogadores para poder treinar também individualmente. Botar outros jogadores para recondicionar ali a parte física, intensificar um pouco mais nesse aspecto, como Rodriguinho. Então, o próprio Daniel, que é um bom jogador, mas é meio franzino, precisa de mais resistência e tal. E optaria por atletas que estão se destacando na base. Depois da final da Copa do Brasil Sub-20. Como Lucimário, zagueiro, que está se saindo bem. Como Douglas Borel. Como Luiz Felipe, Patrick De Luca, Hélio Júnior, Thiago, Daniel. Enfim, quem mais acharem pertinente sobre a análise que eles estão fazendo. Dado que estava no departamento de futebol, observando e conduzindo as divisões de base e o time de transição. Então, não tem ninguém que está observando mais a base do que ele. Eu deduzo, eu imagino. Então, essas primeiras iniciativas são louváveis. Outro aspecto, que a gente até falou no vídeo que anunciou o dado, é que ele é um treinador que está em ascensão. É um treinador emergente de apenas 39 anos, que quer crescer junto com o clube e que é um estudioso de futebol, querendo ou não. No time de transição, a gente via uma equipe, por exemplo, que jogava para frente, que sabia marcar, mas sem ter grandes marcadores no meio campo, e que valorizava a bola e a transição em velocidade. E ele, eu acredito, vai procurar desenvolver isso no time profissional do esporte, clube e bike. Então, eu não quero me empolgar, nem ficar extremamente confiante, achar que agora tudo vai fluir, porque a nossa situação é delicada, é complicada. Mas dado já traz alguns indícios de que ele vai mudar bastante, de verdade. Eu acredito muito mais do que na mudança que aconteceu de Roger para Mano Menezes, em que a gente viu muita coisa superficial acontecendo, e na prática o esquema era o mesmo, a forma de jogar era a mesma, só mudava um jogador do outro, mas as coisas acabaram não progredindo tanto. E agora, com o dado, eu acho que ele tem uma grande oportunidade, um grande desafio nas mãos dele. Então, agora vamos ver aí alguns trechos da entrevista coletiva de apresentação do treinador Dano Cavalcante. Confido. Boa tarde. Hoje temos um momento de apresentação de novo treinador. Naturalmente, apresentar novo treinador quer dizer que a gente interrompe um ciclo anterior, de despedida e de conclusão de um processo que naturalmente não vinha dando os resultados que a gente imaginava. Portanto, é um momento ruim de fechamento de um processo que não deu certo, não prosperou, mas ao mesmo tempo é um momento que inauguramos um novo ciclo de esperança, de expectativa, de trabalho e de muita intensidade. A escolha de o dado Cavalcante se dá pelo conhecimento que ele tem do clube, pela interação que ele já tem com os atletas, pela capacidade técnica e de mobilização de grupo que ele já mostrou em trabalhos anteriores fora do clube, e aqui também na condução do trabalho do time de transição. Dado vem com esse espírito e vem com o DNA de quem, apesar de não estar no Bahia há muitos anos, no último ano que esteve aqui, conheceu profundamente o clube e incorporou o que é a nossa luta, uma luta de buscar ser vencedor, buscar resultados melhores. Então, dado seja bem-vindo, momento de transição e de muitas mudanças para o clube, um momento delicado e que requer da gente firmeza e um olhar para frente. A partir de hoje, uma série de mudanças e de consequências dos maus resultados e das instabilidades que enfrentamos nos últimos meses, essas mudanças vão acontecer a partir de hoje, e a primeira delas é a chegada de Dado Cavalcante. Outras serão anunciadas em breve, mas seja bem-vindo, Dado. Então, vamos começar a entrevista coletiva. Professor Dado, uma pergunta de Marinho Júnior, da Metrópole FM, Marcelo Moita, do Futebol Paixão e Sérgio Pinheiro, da Rede Bahia. Qual o tamanho da cobrança nesse momento e a diferença entre o time de transição e o principal? Como é para você encarar um desafio de treinar um time da grandeza do Bahia? É o maior desafio da sua carreira? É um grande desafio, sem sombra de dúvidas, é o maior da minha carreira. Assim como tem o mesmo tamanho da oportunidade. As diferenças são significativas e eu entendo demais, por uma experiência também de outros clubes que trabalhei, onde o trabalho com jovem requer um pouco mais de atenção, um pouco mais de cuidado, talvez um pouco mais de desgaste do tato, de estar sempre orientando, indicando. E quando se trabalha com jogadores mais experientes, com jogadores mais vividos, que já entendem o processo por inteiro, as suas responsabilidades, conseguem discernir o que é bom, o que é ruim, qual o caminho de ir e de não ir, as coisas acabam se facilitando. Eu tenho aqui o privilégio de estar assumindo uma equipe onde eu conheço quase 100% dos atletas. Muitos desses por ter trabalhado, não só na equipe de transição aqui no Bahia, mas como outras equipes. Outros atletas que hoje estão aqui, já trabalhei com eles em outras equipes, vários desses também como adversário. Então isso fortalece ainda mais as minhas convicções em relação ao que eu devo fazer aqui no trabalho. Flávio Gomes, Manoel Petitinha, da Rádio Transamérica e Jefferson Jesus, do Portal da Tarde. O que o torcedor pode esperar de diferente com você agora no comando? E como recuperar esse time em uma competição tão difícil como a Série A? Bom, a recuperação é dia a dia. Primeiro, ela precisa ser concentrada internamente. Nas nossas relações, no contato com os atletas. No meu comprometimento em relação ao trabalho, em relação a buscar as informações necessárias, em ser assertivo nas minhas escolhas. E isso é tudo um somatório de variáveis que vem a culminar na evolução da nossa equipe e, consequentemente, na busca pelos resultados. Eu entendo como um processo natural. Visualizo isso que nós temos, junto com a comissão técnica que hoje está à frente do comando. pelo conhecimento dos profissionais, eu entendo que a gente consegue fazer um pouco mais em relação à minha expectativa. Então, a gente vai se ajudar, vai se cobrar internamente também. Nós vamos buscar essa evolução interna, primeiramente interna. E, posteriormente, os resultados vão vir com o passado do nosso trabalho, com o passado do tempo e, principalmente, com o entendimento maior. Del Machado, da Rádio Excélsio. O desafio é grande. O torcedor tem cobrado uma mudança de postura na equipe. e não aceita a escalação de alguns atletas que continuam como titulares. Como você avalia a situação? Bom, se eu estou sendo hoje apresentado, é porque aconteceram alguns problemas que fizeram com que houvesse uma troca no comando. Eu sou adepto de um ditado que fala que, se nós fizermos as mesmas coisas, nós vamos escolher os mesmos resultados. Então, na minha primeira conversa com os atletas, eu já fui muito enfático em compartilhar duas responsabilidades que nós temos em conjunto. Eu tenho a responsabilidade de tentar algo novo, de tentar buscar alternativas, buscar fatos novos. E os atletas têm o comprometimento deles de fazer melhor, de fazer mais. Porque tudo o que foi feito até então não foi suficiente para trazer as respostas. E são esses os dois viés que vamos buscar. Essa união do novo com o mais, para que a gente busque os resultados. Eu pretendo usar por uma natureza minha mesmo. Eu sempre, em todos os trabalhos que eu fiz, eu sempre tive um olho para a base. Foi justamente essa característica que me trouxe aqui para exercer uma função na equipe de transição. Só não podemos esquecer que a nossa equipe sub-20 está na final de Copa do Brasil. Eu pretendo, nesse primeiro momento, não desfalcar a nossa equipe que disputa um título. Que tem todas as possibilidades de levantar um troféu na Copa do Brasil sub-20. Mas já enxerga-se com bons olhos a vinda de alguns atletas da base. Que estão em um momento muito bom, com muita confiança. E também, talvez, dá uma oxigenada em relação ao nosso grupo, da equipe principal. Eu vejo, de forma a salutar, a vinda de vários atletas. No momento certo, depois da Copa do Brasil, para tentar, obviamente, não desfalcar ninguém lá na base. Nuno Krause, do Jornal da Tarde. O Bahia precisa fazer cerca de 17 pontos em 12 jogos para se garantir na Série A. E hoje ocupa a 16ª colocação. É a pior defesa do campeonato. O seu trabalho, nesse fim de 2020, será de fechar a casinha e chegar a metros 45? Ou já vai começar a implementar a sua filosofia de jogo? Bom, eu tenho as minhas convicções em relação ao jogar. E, óbvio, que não vou fugir delas. Também tenho a consciência das nossas dificuldades e do nosso handicap em relação a algumas variáveis do jogo. Estou bem antenado em relação a isso. Vamos procurar uma mescla, porque não se tem muito tempo para fazer repetições e treinamento e testagem. São quatro dias, por exemplo, de hoje até a nossa estreia. E as minhas ideias não serão implementadas na sua totalidade nesse início. Mas vamos buscar as respostas para que a gente consiga algo dentro das minhas convicções e dentro do que é possível. Existe o que é ideal e do que é factível. Vamos atrás do que é factível para a gente buscar uma evolução rápida, buscar uma resposta imediata já no próximo jogo. Já buscar os pontos necessários para a gente ter um pouco mais de tranquilidade no restante do campeonato. Reginaldo Lima, da Rádio Sociedade de Feira e Simval Anjo, da Continental de Serrinha. Você assume o clube num momento delicado, onde a luta contra o rebaixamento e tendo a pior defesa do campeonato. O que fazer para consertar esse setor? E de que forma você pretende fazer esse grupo voltar a vencer no Brasileirão? Bom, quando a gente fala de um setor específico, eu costumo enxergar o jogo de forma sistêmica. Às vezes as respostas não estão exatamente no setor. A gente entende que a nossa equipe falha ao tomar gols. E não só a nossa defesa, os nossos zagueiros ou os nossos goleiros. Então, já tinha falado anteriormente, a minha ideia é de fazer algo novo. É de tentar algo novo. Se nós não conseguimos os resultados esperados até então, vamos fazer uma reformulada, dar uma mexida nesse caldo, nesse caldeirão que hoje está à minha disposição. E buscar algumas alternativas em relação a não só a condição única do setor, mas principalmente da relação entre setores, da condição coletiva, das estratégias em relação a jogo, em relação a modificação de linha de marcação, de agressividade, enfim. Tudo isso está sendo procurado internamente para que a gente consiga tomar a decisão mais assertiva possível em cima de qual mudança será feita. Bom, eu tenho minhas convicções em relação ao futebol. Eu costumo falar sempre que ninguém se apaixona pelo jogo pelo fato de correr, apenas correr atrás da bola. Acho que qualquer criança, ela se identifica muito com o jogo do futebol através do contato com a bola, através de ter a bola sob o seu domínio. E isso fala muito por mim em relação aos trabalhos que eu sempre fiz. É fato que o tempo para se colocar todas as ideias em práticas, ela é inviável. Mas as minhas principais convicções em relação ao jogo é ter esse entendimento, que o jogo passa pelo contato e principalmente pela valorização de ter o implemento mais importante do jogo que a bola. E todas as outras ações do jogo são consequências exatamente da relação que você terá com o implemento. Então, isso responde muito por mim. Essa condição vai ser aplicada desde o primeiro momento que eu esteja aqui. Mas sei também que existe uma distância muito grande entre o que o Bahia é hoje e o que eu imagino, o que eu entendo como um jogo ideal na minha cabeça em relação ao jogo jogado. Então, preciso encontrar a linha média, encontrar as alternativas em cima de carregar comigo as minhas convicções, de vender essas convicções aos atletas, para que eles comprem e efetuem e executem da melhor forma possível. Vamos no dia a dia, vamos no jogo a jogo, vamos fazer o feeling dentro da nossa percepção diária em que nível de evolução nós estaremos, para que a gente tenha principalmente a resposta dos resultados favoráveis, que nos dê ainda mais confiança de buscar ainda mais um aprimoramento do jogar. Bom pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Se gostou já sabe, deixa o like para fortalecer. Se inscreve no canal se não for inscrito. Ative as notificações para não perder nenhuma novidade. E compartilha com a rapaziada. Valeu? Tamo junto. Eu sou mais Bahia. Eu sou o Maio do Nordeste. E você?